Música Bom dia gurizada, bom dia né, boa noite, ou boa tarde É meus amigos aí ó, tô preparado já esperando o Gredson É de madrugada ainda, quatro e meia da manhã Vamos sair pra uma pescaria, minhas coisas já tá no portão Tem algumas coisas minha aqui que eu tô levando pra lá Tô esperando ele chegar aqui pra pegar eu Mas vai fazer uma pescaria diferente hoje, uma pescaria bruta Vamos atrás de uns peixe bão mesmo Lá onde nós vai lá tem matrinchando, tem dourado, jurupessem, pacu E não é possível né, vocês sabem aí que eu tô com azar Olha o galo cantando, que bonito, Gredson Aqui tem muito galo aqui perto Vocês escutam no fundo aí, vocês veem o galão cantando Então aí, ultimamente eu tô meio azarado pra pegar peixe Mas dessa vez, se Deus quiser, vai sair essa inhaca de mim aí Pegar um peixe bão pra mostrar pra vocês aí E bora, tô fazendo um ovo cozido ali pra mim pro Gredson comer mais tarde Já passei um café, tô esperando ele chegar pra meter a bota Que lá é um lugar que tem que ter muito cuidado Lugar de difícil acesso Eu vou mostrar uns pedaços das partes pra você até lá né Vai, acompanha eu nessa aventura doida aí Tamo junto, bora, vamos acompanhar eu que aí Hoje é aventura do começo ao fim Aí rapaziada, ó Ó quem tá aí já do lado aí, nativa Vamos atrás dos peixes diferentes Como eu falei pra vocês aí agora um pouco em casa Já pegou eu aqui 5 horas da manhã, mais ou menos uns 40 minutos daqui lá de cá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar, que o negócio lá é doido O negócio lá é complicado lá Cada cuidadinha é pouco lá Tem que tomar muito cuidado lá É um lugar de difícil acesso E nós vai lá, o negócio é disso Então é aventura do começo ao fim, hein Bora acompanhar nós lá E lá nós vai mostrando mais um pedacinho pra vocês aí Tamo junto, bora Vamos que tem caminhada ainda pela frente Chegamos aqui no lugar Aqui a gente vai pegar micunha até no toco da cabeça Só que eu quero aproveitar pra falar pra vocês, cruzada Tem bastante gente aí que eu nem posto vídeo Já chega no dislike, rapaz Vamos ajudar o camarão, dá aquele like Apesar que eu chamo aqueles de dislike É o zabeia, né Mas pro zabeia nós tá protegido aqui, ó Pro zabeia nós tem esse produto aqui, ó Aqui, ó Olha a beiada A beiada sai tudo fora, quer ver? Não já tem tempo, ó Deixa eu abrir aqui esse treco Aqui, ó Pra beiada, ó A beiada veio perto de nós, né A beiada chegou, encheu o saco Então com nós não tem boi não Aqui, ó Vamos pescar Acompanha nós aí, ó As coisas tudo aqui, vamos descer pro rio Uma mata fechada Aqui o sistema é bruto, hein Bora Acompanha nós aí, ó 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 Tem que vir na frente, Greggs, com o facão. Tem que vir na frente, Greggs, com o facão. Tem que vir na frente, Greggs, com o facão. E aí Greito, tá cansado? Aí gurizada, chegamos no local, hein, a nós aqui, olha, pingando suor, pensa numa descida que é esse lugar aqui, rapaz, olha, mata fechadérrima aqui, ó, mas tudo que você olha é fechado de mata, isso que a tu vira, vamos jogar nesse riozão aqui, quem conhece eu, quem já viu o canal, já viu eu pescando aqui com o Zé, o Zé não pode vir hoje, tá em promissão, fazendo uma piscaria chonada com os parceiros lá, olha lá Greito, isso do céu, tem piche aqui gurizada, vamos pescar. Tchau. O bicho caiu dentro da água. Caraca, ô louco, não machucou, velho? Aqui tem. Pensa num ovinho ajeitado. Tamo tentando, joguei um pão na água lá, ó, brilhão, tá pulando uns peixinhos que nem sabe se é chimbore, se é sardinhão, tentamos bater uns dourados aí pra cima, até agora nada, não bateu nenhum, mas não vai desistir fácil não, vai tentar ir até um pouco mais tarde, comer um pouquinho, mas tá sem nada nesse tom, pelo amor de Deus. Não, Greito fazendo um pauzinho aí, já caiu dentro da água, que tomba hein rapaz. Caiu de cabeça. O campamento aí, ó, tudo bagunçado. Olha que riozão ajeitado. Vamos pescar, vamos acabar de comer aqui, a gente vai pegar um peixe pra mostrar pra vocês. Que calor, olha aí, tô pingando, a camiseta tá moiada de suor. Meus amigos, vou pôr o celular na cabeça, tô num pontinho aqui, já foi várias batidas e nada até agora. Vamos ver se pega alguma coisa, vou gravar pra vocês verem. Não sei se vai sair legal as imagens, o som. Tenho até medo de cair o celular. Mas tentei bastante já, ó. Tuvirinha. Vamos ver, quem sabe entra alguma coisa, né. Tentamos, tentamos, tentamos. Paramos pra fazer um lanche ali. E tá pulando peixe, gurizada, tá pulando uns peixe grande. Os marrocos tá aí, ó. Na pesca desse jeito, tá vendo, ó. Vou mostrar pra vocês, não falei ainda. Mas tá vendo, ó. Tuvira. Passa ela aqui, ó. Tuvirinha. Um anzol castroado. Sem chumbada, né. Vai pescar como se fosse na rodada, vai ir batendo. Pega, taca lá, ó. Espera descer. Vai acompanhando, trabalhando aqui, ó. Enrolando, trabalhando pra... Olha onde bateu aqui, gurizada. Caramba, velho. Olha, deu uma puta de uma rebojada aqui, ó. Olha lá onde rebojou lá do outro lado também. Tem peixe grande, hein. Tem peixe grande. Achei que tinha puxado. Opa, olha aqui, vai. Pô, eu puxei a linha e o bicho bateu aqui, velho. Taca aí, taca aí. Olha o grito isso aí. Deixou a capa lá do facão. Deixe sempre ali esticado. Nossa, bateu um grande aqui, ó, na beirada. Pelo menos animou, velho. Olha lá onde subiu um, rapaz. Quando o bicho pega, ele gruda e sai louco mesmo, mano. Pois é, nós vamos mostrar pra vocês, né. Vai tentar descer mais pra baixo, eu e o Gretz, aí. E vamos pegar um, né, Gretz? Tô. Se Deus quiser, mano. Ó, o mesmo jeito. Vou mostrar o sistema que o gai está pescando também. Ó, o mesmo jeito que eu, gurizada, ó. Quer ver? Ó, o mesmo jeito, ó. Mostra aí, Gretz, pra tu, vamos ver. Olha lá, ó. O bicho gruda e gruda bonito. Vamos ver se não é pega, tá aí, ó. Vamos descer mais pra baixo. Aí, vamos entrar aqui, ó. Vou mostrar um pedaço do caminho pra vocês, pra nós chegar até lá no outro poço. É bem difícil o acesso aqui, cara. Não é pra qualquer um, não. Pescadorzinho Nutella não entra aqui, né, não, Gretz? Ó o facão, hein. Que tudo cuidado é pouco. Olhar bem onde pisa, sempre bem traiado aqui. E aí, Gretz, bota, faca. Aqui, né, não consegue pescar mais, Gretz. Só lá embaixo. E aí, Gretz, bota, faca. Hã? Caiu tudo as armas aqui. Vem, Gretz. Cego, né? Cego nada, pô. Olha o riozão. Nequin, já tirei três. Olha aí que eu agitei. Não, é isso aí mesmo, mano. Só tá o seguinte, olha lá. Olha o buraco lá. Não, não. Nada, mano. Não, acho que vai precisar pra fazer. Mano, tá errado, eu acho, viu? Não, não. É aqui, velho. Nossa, sim, ó. Chega, vem. Não precisa ficar cortando isso aí, não, mano. Não precisa ficar cortando isso aí, não, mano. A gente passa logo aqui, pega uma cobra aqui. Oh, Senhor. Deixa eu ver se tá certo aqui esse celular, se não vai cair. Pelo amor de Deus. Você tem que ir com o seu, mano. Você tá com o facão, velho. A minha faca tá aqui. Puta, fila, merda. O que que eu não faço, hein, pra mostrar um vídeo? Aqui é embaçado, hein, Perito. Vamos seguir? Quer bater aí? Vamos seguir, depois não é baixo. Vai, Greito. É aqui, ó. Aqui, ó. Que medo, mano. Ô, Greito. Vamos, mano. Você tá com o facão, viado? Vai cortar o que? Mata? Mata o que, mano? Vambora. Vambora. Nossa, saiu um bagulho aqui, velho. O que? Nossa, um bicho grande, Greito. Caralho, velho. Que vara? Será? Tomara, né? Ô, vamos sair, tio. Ali é limpo. Vamos, 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 tio. Sai daí desse mato, vacilão. Vem, Greito. Meu Deus. Vem, Greito. Meu Deus. Tigre. Vem, Greito. Vem. 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 Calma, mano. É doido, velho. Vem. Você é louco? Você não viu, mano? Será? Rapaz, só a gente não tá indo. Não, aí é limpo. Vamos entrar, entra aí. Você é cagão, hein, Greito. Eu tô sem o facão, mano. Essa faca aqui... Ah, caralho. Mano, um bicho correu lá. Deve ser capivara porque tava... Grisado. Eu mostro depois pra vocês mais. Vamos andar aqui pra frente. Pelo amor de Deus, velho. É louco. Que mata era aquela, hein, mano? É. Hã? Tenho medo de... Prensou a topar com uma onça, mano. Dá as pardas. Dá pra bater, hein, mano? Faz uns arremessos aí. Tentei, mas ali assim, nada ainda, Greito. De novo voltamos pro acampamento. Pensa num... Não é andou, hein, Greito. Não arrumamos nada, né? Vai tentar. O Greito colocou uma... Uma varinha com chumbada no fundo aqui. Vê se pega algum mandio, uma mandiova aí pra mostrar também pra vocês. Nossa, eu devo estar lotado de carrapatinho, velho. Vamos tentar. Vamos tentar pescar aqui. Até agora não saiu nenhum peixe, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô... Tô meio zarado, hein, Greito. Caramba. Vamos tentar. Não vamos desistir, não. Eu vou também armar uma... Carretilha de fundo agora também. Vou continuar batendo. Hã? É, então. 0,60. Aqui tem muito peixe, cara. Tem bastante gente vindo aqui, viu? Tá tudo batido aí. Eu e Greito tava olhando. Marca de facão cortado. Vamos pescar, vamos pescar. Uma vez que esqueciou vocês, però o extended! Vou sejar e com eles teremos. Ben, com gente que виvensordão de vídeo. Est nadar com vocês. Basta se casar, 1995 ou em todas as suas geas. Passar e cayendo igualou. É, então os nossos nossos nossosardos volta já estive o verdadeiro, Para os nossosなので, eis eis pedo mais novo, Se inscreva. 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 Já é a quarta, quinta pescaria que eu vou e não sai nada por enquanto. Já que a pescaria não acabou ainda, né? Eu quero tentar mostrar um peixinho pra vocês. O grito está lá embaixo. Vamos tentar, vamos esperar aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Quero aproveitar esse momento aqui, quero mandar um abraço aí pra todos os amigos do grupinho Camarão Bonito aí. Pessoal que dá um abraço aí, pessoal que dá uma força aí, pessoal que dá uma força aí pro Camarão. O Elton, que o pescara com ele não deu nada, voltei com o dedo do outro lado. Tem o Rogério Osório, pescaria caipira, gente boa pra gente, pra caramba. Quero mandar um abraço pros criadores de coleira, criadores de picharro, pessoal que tem a roda de passarinho aí. Tá tudo de torneio aí. Um abração pros cês tudo aí que acompanham o Camarão. Coleiros Fibra, um abração pros cês tudo aí. Vai mandar um abração pro nosso amigo Zé, que tá pescando lá em promissão. Ô Zé, daqui a pouco cê tá com o nó enxonado. Fazendo uma pescaria boa também, levando aí nos pontos bons, que o Zé é companheiro mesmo, Zé. Parceirão de cresta mesmo. E vamos ver se a gente vai atrás de uns peixes bons, olha que lugar gostoso que a gente tá. Ó, cachoeirona lá em cima, olha lá, caída d'água. Vamos pescar. E vamos ver se a gente vai atrás de uns peixes bons, olha que lugar gostoso que a gente vai atrás de uns peixes. E vamos ver se a gente vai atrás de uns peixes. E vamos ver se a gente vai atrás de uns peixes. E vamos ver se a gente vai atrás de uns peixes. Tchau, tchau. 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 Tchau.